Fala aí Platinose, se você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, vamos hoje começar, é, continuar, né galera, o nosso raid do vídeo de ontem, né Tropa? Raid não, a base dos gringos safados, né Tropa? Aqueles gringos que foram lá ajudar o outro Platinose, né Tropa? O Platina é chamado Kent, né? Ué, parece que o Lutz já tá aqui? Mano, é possível. Aqui tem outras portas e aqui? Meu amigo, já vamos dar direto no Lutz, Tropa. O gabinete tá bem aqui, ó. Não, 12 C4 já era. 4 dinamite e 12 C4, é o que nós vamos gastar de Lutz. É, eu achando que ia gastar muito Lutz, galera. Não vou gastar nada, praticamente, de graça, raid de graça. Só espero que tenha bastante lucro, né? Colocar logo a bomba óleo na Tropa. Pra quem não sabe, né? Ah, mano. Pra quem não sabe, galera, parede de Steel é 12 C4 e uma bomba óleo, tá? Então por isso que eu já coloquei logo aqui uma bomba óleo, pra que daí não é que eu colocar as 12 C4 que eu já quero logo de uma vez, tá bom? Lembrando, galera, mas aqui pra vocês também, tá? Eu já fiz muito Lutz, Tropa, gastar a bomba à toa. Como que funciona isso? Ó o Lutz aí, ó. Como que funciona isso, Tropa? Cadê o Gabinete? Aqui, o Gabinete, beleza? Como que funciona isso, Tropa? É, o... no caso de você perder Lutz, né? No caso aqui tinha uma porta. Se eu coloco as 12 C4 na porta, a porta vai explodir e eu vou perder 8 C4, tá? Por que que eu vou perder 8 C4 pelas T-9? Já vou explicar pra vocês. Deixa eu quebrar lá o Gabinete, trancar logo tudo isso daqui. Oxe, não quebrou não? Ah, tem skin, né? No Gabinete. Não tá mostrando pra mim porque eu não tô... eu não baixei os pacotes de skin, tá, Tropa? É, por que, galera, aqui eu vou perder 8 C4? Porque a porta é 4 C4 pra poder explodir. Então se eu colocar as 12 na porta, 4 C4 vai explodir a porta e automaticamente vai sumir as outras 8 C4 que deveria explodir, mas não vai explodir porque elas foram colocadas na porta que explodiu primeiro. Então 8 C4 seria perdido, tá? Teria jogado fora 8 C4. Então na hora que você for raider aí, pessoal, toma muito cuidado, tá? Olha bem aonde você tá colocando as bombas. Porque eu, por exemplo, galera, já tenho muitas horas de jogo, tenho mais de 7 C4 de horas já e continuo... esse dia atrás eu fiz isso, né, Tropa? Eu acabei perdendo bombas aí porque não olhei aonde tinha colocado as bombas, né? E eu não tava percebendo, não tinha percebido o que que era. Depois eu fui descobrir, né, Tropa? Eu colocava a bomba na porta ou numa parede que já tava quebrando e aí a parede quebrava e as bombas sumiam, tá? E aí eu acabava perdendo as bombas. Então é só uma dicasinha pra vocês, né, que foi raider, tá? Tomar bastante cuidado, beleza? Deixa eu puxar o gabinete pra cá, galera. Tá aberto aí que eu já abri pro cano cama. Parece que o luxo deles principal tá tudo aqui, né, Tropa? Vou só dar uma olhadinha aqui nessas forças, as coisas. Vou trancar aqui de volta. Vou colocar o gabinete tudo de volta no mesmo lugar. Só procurar certinho pra ver se não tem mais cama por aí, né, galera? Ver se não tem cama em algum lugar. É, essas canas tem que quebrar tudo. E cuidado, não tem outra entrada também, né, Tropa? Porque às vezes esses Platinowski aí joga com um monte de gente, né, Tropa? Gringo, o que que acontece? Por que que eu não gosto de gringo, galera? O gringo, ele faz de conta que tá jogando solo no servidor, galera. Só que na verdade, eles têm centenas e centenas. BR também faz isso, né? Mas o que mais faz é gringo. Fica jogando solo no servidor. Só que, por exemplo, o Platinowski tá jogando solo, porém, ele tem centenas de pessoas no servidor que é tudo amigo deles. Então, tem uns 20 pessoas que estão jogando solo no servidor. Porém, essas 20 pessoas são um amigo do outro, né, Tropa? Então, um tá raidando, o outro corre lá ajudar. Então, vai... É, fica como se fosse um plant de 20 pessoas, né, jogando dentro do mesmo servidor. E aí, eles falam que estão jogando solo, mas, na verdade, não estão jogando solo, né? Estão jogando um ajudando o outro, né, Tropa? Porém, infelizmente, pro azar desses Platinowski, né, Tropa? Entrar no servidor com o Alpha... Ó, já chegou gringo aí, safado. Tá falando? Vou trancar logo isso daqui, galera, porque tem entrada aqui, né? Isso pode ter senha da porta. Deixa eu trancar aqui também. Deixa eu quebrar isso daqui. Aí, eu coloco uma parede aqui, já upa ferro logo. Aqui não tem mais nenhuma entrada, beleza? Vou colocar esse baú pra cá, galera. Pronto. Ah, vou trancar aqui mais perto, ó. Já sai menos loot. Aí, pronto. Já quebrou aqui, quer dizer, upei. Vou pegar mais ferro aqui do gabinete. Ferro, ferro, aqui, beleza. Oi, aí. Não pegue. Vou pegar o Steel também. Vou roubar pra o Steel daqui. Ó, os caras lá fora já, ó. Não sei, galera. Você começa a raidar, você tem que ser rápido demais, Tropa. O servidor que tem muito Grimm, fica muito esperto, Platinha. Fica esperto. Ó, tem um M4 aqui. Lança granada, que eu já tenho. Lança granada, acho que eu já tenho a forma dele já, também, né? Deixa eu mostrar pra vocês tudo o loot aqui, galera. Que eu vou ter que esperar... Vou pegar só o loot principal, tá, Tropa? Loot mesmo de armas, essas coisas. Eu não vou nem levar pra base. Tem seis casas de Steel na base, galera. Não tem mais nem aonde colocar Steel na base. Então, eu não vou levar nem loot, nem pra triturar, nada. Vou levar somente o loot de raid e ferro, né, galera. Que na base eu preciso de ferro pra manter a base, né? Ferro. É... Um pouquinho de madeira também, pra poder queimar. Fazer bastante carvão, né, galera. Eu gosto de queimar sempre o sulfuro primeiro, pra depois queimar o carvão. E combustível também tem que levar, né? O máximo que der. Luxo do gabinete, vou colocar de volta, no mesmo lugar. Ó, combustível tem bastante. Bastante gordura também, pra fazer combustível, né, Tropa? Um K de peça, ó. Mais um K de Steel, ó. Então, eu não vou nem levar arma, não, galera. O que eu vou levar, porque eu não preciso ficar fabricando depois, né, Tropa? Opa. Aqui, ó. Vou pegar esses negocinhos que me enxabal de novo depois, né, Tropa? Como eu falo pra vocês, né, galera. Em servidor oficial, é muito bom, Tropa. O servidor oficial que eu falo, é servidor padrão. São 15 dias, tá, galera? Que é o servidor que você vai quebrar uma pedra de sulfuro e dá 120 de sulfuro somente, tá? Então, pra quem joga solo, galera, é muito... Nossa, olha aqui, ó. Meu amigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já pagou o raid. Com certeza, deve ter mais baú por aí, com bomba, essas coisas, né, Tropa? A mochila tá cheia já, meu Deus, não cabe lugar nenhum mais. Bom, galera, esse daqui eu vou quebrar tudo, eu vou triturar tudo. Eu vou pegar só mais o loot importante mesmo, galera. Daí, esses baú eu vou quebrar, vou deixar sumir. Porque senão, esses caras vão ficar aqui me cuidando até eu sair daqui, né, Tropa? As pólvora, galera, eu coloquei pra fabricar a bomba óleo, tá? O sulfuro também, agora não tem carvão aqui, galera. Se tivesse carvão, eu ia colocar o sulfuro pra queimar e fazer... Fazer pólvora, né? Eu travava pólvora e fazia bomba óleo de novo. Aí eu coloquei umas portas aqui pra poder... Deixar o loot sumir, tá? Ó, tem uns caras aqui, Tropa, que eu falei pra vocês, eles têm a senha da porta. Deixa eu quebrar esse daqui. É só esperar os caras ir embora, galera. Aí eu vou levar esse loot pra baixo e depois eu volto aqui pra Uipá. Tem que dar duas viagens, não cabe tudo numa viagem só, não dá pra levar tudo. Deixa eu matar logo esses platinovos aqui também, né? Ó, esse aqui, galera. Esse é o gringo safado que tava lá, ó. Falador, ó. Ah, você não tem coragem de voltar aqui. Eu voltei lá e levei tudo o loot que eles tinham. Cadê o cara? O cara tá em cima da base. E eles têm a senha das portas, Tropa, da base. Por isso que eu falo pra vocês, gringa, desse jeito. Eles falam que tão jogando solo no servidor, mas é porque eles tão numa base só, né? Sozinho. Só que eles tão jogando sozinho, só que tem 20 bases no servidor e 20 bases jogando solo, né? Só que solo é modo de falar pra eles, né, Tropa? Porque eles têm... Olha quem que é, ó, esse hacker safado. Esse cara, eu vou... Vai ser o próximo a ser raidado, Tropa. Vai ser o próximo a ser raidado. Ah, mas vai tomar o famoso mesmo. Vou matar logo esses platinovos aqui aqui. Agora já tem gente aqui mesmo. Eu não tinha matado antes, galera, pra poder não mostrar no servidor, né? Se você mata os caras, aí já vem todo mundo correndo. Ah, o Alpha tá raidando lá, ó. Aí vem todo mundo pra cá pra poder dar counter raid, né, Tropa? Então é por isso que eu deixo pra matar os caras no final, tá? Eu fico sempre ali cuidando, né? Pra ver se os caras não vão ficar online. Se eles vão ficar online, aí eu... Eu mato, mas se não... Eu não... Quer dizer, se eles ficam online, eu mato. Se eles não ficam online, eu não mato, não, Tropa. Porque se não, mostra no servidor onde que eu tô. É quem que eu tô raidando, né? Aí os caras vão e correm tudo lá pra poder dar counter raid. Aqui eu já deixei o loot tudo aqui na base, né, Tropa? Já tinha dado uma viagem, na verdade, né? Vim trazer só o resto do loot. Aí são... É muita munição aí, galera, de... 9 milímetros eu vou usar essa munição toda pra fazer... Pra farmar, né, galera? Farmar sufur. Colocar logo esse titânio pra queimar logo, né? Ah, galera, lembrando que eu vou começar a fazer live a partir de amanhã. No caso, segunda-feira, né, Tropa? Hoje, né? Eu vou começar a fazer live pra vocês aí aqui no YouTube, porém no outro canal, tá, Tropa? No canal secundário, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve lá e deixa o seu like, tá bom? Tem um vídeo lá que eu postei, galera, da... Galera, ó, galera. Que eu postei lá da intro, né, Tropa, do canal. Só pra poder não ficar sem nada mesmo. Mas hoje eu vou fazer a nossa primeira live aí, tá, Tropa? Então se você quiser jogar com o Alpha, tá? É só você entrar lá na live, assistir. Você entra no servidor lá e joga com o Alpha, beleza? Eu vou jogar em dois servidores, tá, Tropa? Dois servidores padrão, tá? Um eu vou jogar com vocês, com os inscritos. E o outro eu vou jogar gravando o vídeo aí pra vocês, beleza? Pra não misturar, né, galera? Não fazer mistureira de vídeo. Até porque na live ali eu não... Não sei direito como é que mexe essas coisas aí, né? Eu vou acabar mostrando qual que é o servidor. Então vai encher de gente e... É sempre coisa, né, galera? Então eu vou jogar em dois servidores, tá? Um pra postar o vídeo normal e o outro pra poder fazer a live, tá bom? Lembrando que eu não vou criar clã, tá, galera? Eu vou jogar com todo mundo, o máximo... Todo mundo que entrar lá eu vou jogar, tá? A gente joga junto ali, que não caber numa base. Faz outra base do lado. Ó, os caras já chegou aqui, Tropa. Não sou saco. Voltei aqui agora só pra poder eu ir pra base. Ah, até alguns minutinhos falam um pouco de luz pra triturar, galera. Mas eu vou acabar... Eu vou... Eu deixei no chão aí, na verdade, né? Teste madeira só que eu deixei pra eu chegar. Até eu coloquei num baú. Não lembro aonde que tá o baú agora. Então vou limpar aqui, cair no chão, o deck, se não deixa quieto. E aí depois, galera, eu vou dar uma passadinha lá na base dos passos, né, tropa? Pra poder ver, ó... É, como que é a base de repente raidar. Tem esse... Cook yook é uma boa coisa, né? O nome desses caras. É, o Cook yook, né? Esse mundo aí não é rápido, né? O cara tem quase 5.000 de horas, tem 4.800 horas. O cara é hack, tropa. Ah, eu tinha deixado no gabinete, ó. Quebrou o gabinete. Platini! Ó, o gabinete. Vou colocar o outro aqui rapidinho, galera. Beleza, já coloquei aqui. Vou terminar de ir pra agora, levar o luz pra base. Luz pra armadilha, velho. Eu vou dar uma passadinha lá na hora. Olhar a base dos platinotes. E vou raidar eles, né, cara? Eles estão em... Esse Cook yook aí, galera, eles eram duas pessoas só numa base. Uma base bem grande. Porém, eu fui lá e raidei eles uma vez. E aí, eles se juntaram. Eles não saíram do servidor, tropa. Se juntaram aí com outros players, né? Mas vai tomar o famoso também. Então é isso. Bye!